Pessoal, como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que averigou a tragédia criminosa em Brumadinho, da Vale, o rompimento da barragem do Feijão, eu acabo de receber a notícia de que a comarca de Brumadinho, o juízo local, acatou a denúncia do Ministério Público. Parabenizar o Ministério Público de Minas Gerais pelo belo trabalho que veio fazendo, a força-tarefa, e parabenizar o juízo que foi célere nessa decisão. E solicitar agora à Justiça Mineira que também seja rápida nessa decisão. Eu que fiz o relatório junto com os nossos deputados e acompanhei todo esse trabalho, não tenho a menor dúvida que do que aconteceu ali foi realmente fruto de um crime. Tanto a Vale quanto a Tuvisud sabiam que isso poderia ocorrer como ocorreu. Com isso, morreram centenas de pessoas, agora no caso de Brumadinho já haviam morrido duas dezenas de pessoas, no caso de Mariana. O Rio Doce já tinha sido completamente poluído e agora o Rio Paropebo, ou seja, a Vale é duplamente assassina. Agora que este caso foi aceito pela Justiça, eles serão réus, terão o direito de defesa, mas a gente tem convicção de que eles serão condenados, porque as provas são robustas. As duas empresas atuaram, como eu coloquei no relatório, em conluio. Elas agiram uma para ter o laudo da outra a partir da compra daquilo e a outra vendeu a decisão que ela sabia que era uma decisão equivocada. Então este conluio envolveu também pessoas, inclusive o ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman, que foi, no início dos nossos trabalhos na Câmara Federal, dizer que a Vale não podia ser oportunada porque ela era uma joia. Não. Neste caso, a Vale agiu como uma empresa assassina e as pessoas têm que ser responsabilizadas. E a gente espera que, a partir de agora, tudo aquilo que nós colocamos no relatório seja, de fato, cumprido. E que a Vale volte a recuperar, pelo menos, minimizar a dor das pessoas e recuperar as questões ambientais. Nós continuamos de olho. Queria dizer para vocês também que é importante ressaltar que na Câmara Federal, para terça-feira, está marcado a votação de um dos projetos sobre segurança da barragem. E que nós queremos aprová-lo para que todos fiquem no Senado. E no Senado tem quatro projetos parados, agarrados. Pedir aos senadores mineiros para poder, de fato, colocar isso em votação. Um diz respeito ao ecocídio, crime da questão ambiental. E outro, tão importante quanto, que é o projeto nacional dos atingidos de barragem. Então a gente espera que a justiça, agora, ela seja célere como foi e que este caso seja solucionado. Um grande abraço a todos.